Galera, abrindo o Surf Report 5W de hoje, debaixo de muita chuva, aqui no recreio, um pouquinho em frente ali ao hotel, o Atlântico Sul, tá? Estamos aqui um pouquinho só afastado do canto. E o dia amanheceu com condições muito adversas para a prática do surf, né? A ondulação de leste ganhou intensidade durante a noite, tá atingindo aí 2 metros, encostou mesmo a ondulação de leste aqui no litoral carioca, e seguido de vento sul. Então tá deixando praticamente todas as praias com condições muito difíceis, gente. Olha as primeiras aqui no canto do recreio, ó, a ondulação de leste, ela entra direto, ela entra aqui dentro, né? Entra bem colado na pedra, pra você ver que no lambi-lambi tá sem condição, o fundo não tá segurando, não tem como não, gente. E vai levar essa ondulação de leste aí, vai levar a areia da praia toda embora. Nós vamos ficar sem areia na praia já, já. Poxa, aproveitando que não tem ninguém surfando, marca 100 condições agora pela manhã, vamos direto falar dos dados físicos do mar, pra gente encerrar o vídeo de hoje. A ondulação hoje, ela é de sudeste, com 142 graus, entrando bem do sudeste, com 2 metros aqui na praia, talvez um pouco mais, o surf guru tá marcando 2 metros e meio, período de 10 segundos, e a energia tá superando 2.500 joules. O mar tá forte mesmo. A água tá a 21,6 graus, tá esfriando, e vento sul agora pela manhã forte, com rajada de até 30 km por hora, com previsão de chuva. Deve diminuir um pouquinho no decorrer do dia. As marés, vamos falar agora da fase da lua. Estamos quase chegando na lua nova, então temos uma maré boa hoje. A maré seca foi às 7 horas e 58 minutos, com 30 centímetros. E a maré cheia será às 13 horas e 30 minutos, com 1 metro e 10. Marézão hoje, gente. Marézão. Aí dá 80, né? 80 centímetros de variação. Uma boa variação. E isso aí dá mais energia pras ondas, né? Quando tem uma variação de maré grande, na cheia a maré vem, as ondas ficam com mais fortes ainda. É isso, galera. Se você chegou até aqui, vai deixando o like. Se você não tá inscrito, se inscreve agora no canal e liga, ativa o sininho aí das notificações, que aí você vai ser avisado dos novos vídeos aqui do canal. E eu vou ficando por aqui, galera, com algumas imagens da Praia da Macumba, também estorme, né? Com vento sul, nada funciona aqui no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Bom Natal a todos. Um forte abraço. Vamos aguardar esse tempo ruim passar aí pra gente voltar pra água. Valeu, aloha! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto